Olá pessoal, está começando mais um Luiz Câmera Ação na TV O Tempo e na Rádio Super Notícia FM com muitas opções de filmes para o seu fim de semana. Eu sou Luiz Cabral Inácio e trago ótimas indicações para você, cinéfilo de plantão. Confira agora os filmes que estrearam nesta semana. Tem a ficção Planeta dos Macacos à Guerra, o drama Os Meninos que Enganavam Nazistas, Os Nacionais, O Filme da Minha Vida e Rifle, o romance dramático Steros e o documentário Deixa na Régua. Estes são os filmes que estreiam nos cinemas de BH e da Grande BH neste fim de semana. Está no ar, Luiz Câmera Ação! Para quem gosta de trilogias, chega ao fim mais uma delas. Nesta semana tem a estreia de Planeta dos Macacos à Guerra. César e seu grupo são forçados a entrar em uma guerra contra um exército liderado por um impiedoso coronel. Depois que vários macacos perdem suas vidas no conflito, César parte em busca de vingança. Mas não espere um filme com muita ação. Ao contrário do seu antecessor mais recente recheado de combates, o longa foca o conflito interno de seus protagonistas e o real valor da humanidade. Fica a dica aí! E tem um filmaço nacional estreando. O filme da minha vida tem Celton Mello atuando e dirigindo. O jovem Tony decide retornar à sua cidade natal. Lá, ele descobre que Nicolas, seu pai, abandonou a família e voltou para a França. Tony acaba se tornando professor e se vê em meio aos conflitos e inexperiências juvenis. E se você gosta de cinema brasileiro, fique ligado que Rifle é o outro nacional estreando. Mas se a sua praia é um bom drama francês, tem a estreia de Os Meninos que Enganavam Nazistas, em que dois jovens irmãos judeus embarcam em uma aventura para escapar dos alemães e reunir sua família mais uma vez. E pra fechar, tem o documentário Deixa na Régua, que estreia no Cine 104, e o drama argentino-brasileiro Steros, que conta a história de dois amigos que cresceram juntos e tiveram uma grande atração sexual na adolescência. Pra você que quer ficar em casa, tá na hora do Super Dicas Netflix! A indicação de hoje é o filme Elysium, uma ficção de 2013 que tá ali escondidinho e tem Matt Damon, Jude Foster e dois brasileiros no elenco, Alice Braga e Wagner Moura. Em 2159, o mundo é dividido entre dois grupos. O primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial Elysium, enquanto o segundo, pobre, vive na Terra em grande decadência. Por um lado, a secretária do governo faz de tudo para preservar o estilo de vida luxuoso de Elysium. Por outro, o pobre cidadão da Terra tenta um plano ousado para trazer de volta a igualdade entre as pessoas. E agora tem aquele momento esperado por muitos aqui no Luiz Câmeração. Os cinco vencedores da promoção desta semana são Adeilson Nunes de Souza, Fernando Penido de Andrade, Beatriz Ismênia Remígio, Camília Fernanda Araújo Barbosa e Dayana Hipólita Martins. Parabéns! Em breve tem mais promoção aqui no Luiz Câmeração. Então é isso pessoal, no blog luizcâmeração.com tem um texto sobre o filme Elysium, corre lá para você ver. Eu vou ficando por aqui, semana que vem eu volto. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus